Olá pessoal, então, continuando a nossa aula de degradação do solo, um outro tipo de degradação é a acidificação, né? É quando você baixa o pH do solo, né? Então, a acidificação é um processo químico, certo? E ele vai também impactar na redução da fertilidade do solo, tá certo? E ele vai depender de alguns elementos, como pressão, temperatura e a repartição das partículas do solo, tá? Então, de onde vem a acidificação? Ela vem basicamente de efluentes contaminados, como chuva ácida, esgoto e também agrotóxicos. Então, aqui a gente tem uma escala do pH, sendo que o ideal para você fazer agricultura, plantar, você não pode ter um solo ácido, né? Então, um solo abaixo de 7, você já tem considerado um ácido, um solo ácido, tá? Então, aqui a gente tem a escala, né? Então, neutro tem entre 6 e 8, tá certo? E ácido tem um pH abaixo de 6 e acima de 8 é considerado básico, né? Então, essa é a escala. Aí, no caso, a gente sabe que o alumínio e o manganês, eles são tóxicos para as plantas, né? Então, em condições de pH maior que 5,5, não tem presença de alumínio, né? Então, ele não é tóxico, tá? Então, quando você tem alumínio e manganês, eles vão o quê? Eles vão diminuir a fertilidade do solo, tá certo? Então, ele fala aqui, ó, que a melhor disponibilidade de nutrientes para as plantas ocorre com pH de 6 a 6,5, né? Por isso, busca-se na calagem atingir essa faixa de pH. O que é calagem? Calagem é você aplicar cal no solo, porque aí você vai... O objetivo é ter esse intervalo de 6 a 6,5, e aí você consegue... Vai ter um solo mais fértil, tá? Aqui nós temos esse aparelho que ele mede, né? Tá marcando aí, ele mede... É um aparelho eletrônico que mede a acidez de forma instantânea do solo, tá? Então, ele fala, a acidez é prejudicial não só para as plantas, como para as atividades dos micro-organismos. A calagem, né, que a gente tem a foto do trator, aplica no cal, a calagem neutraliza a acidez, mas o solo continua sofrendo um processo de acidificação. Por isso, recomenda-se uma análise a cada 2 ou 3 anos para acompanhar a necessidade de refazer a calagem, tá? Então, algumas formas de acidificação, né? A desassociação de gás carbônico, né? Você vai ter também... A acidificação pode ocorrer pelos fertilizantes nitrogenados, tá certo? E também a acidificação pelos adubos nitrogenados, tá? Então, basicamente, o que que é? Você... Ocorre a hidrólise do alumínio, né? Então, aqui ele está falando que o alumínio reage com a água do solo, formando o hidróxido de alumínio e liberando hidrogênio positivo. Outra forma também de acidificação é a decomposição da matéria orgânica, né? A decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos libera amônia, que passa a nitrato liberando hidrogênio positivo, né? Secreção ácida das raízes. As raízes liberam secreção ácidas que contém hidrogênio positivo, que substitui um cátion adsorvido ao colóide do solo. Por exemplo, o cálcio. Outra causa. Leguminosas também... Legumes também podem acidificar o solo. Trabalhos de pesquisa têm demonstrado que o uso de leguminosas em rotação de culturas ou adubação verde, de modo contínuo e por muito tempo, podem acidificar o solo. A calagem deve ser feita em espaços menores de tempo, com análise de solos mais seguidas. Outros fatores, como a água das chuvas e a erosão do solo, provocam acidificação. A água da chuva, lixo e via, né? Carreia, cátions trocáveis. Como o CA magnésio, sendo substituído por alumínio, manganês e hidrogênio na solução do solo. Ele fala aqui, ó. Que a acidez do solo é um grande obstáculo para a produção de alimentos no mundo inteiro. Os solos mais ácidos estão localizados na América do Sul. Por quê? Porque são as áreas que mais sofreram desmatamento para a pastagem e para a agricultura de forma desenfreada. Aí a gente tem outro tipo de degradação, que é a poluição. Ela vai estar relacionada com a mudança indesejável e também desordenada do meio ambiente. Ou seja, dos recursos de água, ar ou o próprio solo. Geralmente com a introdução de elementos estranhos, artificiais, e substâncias prejudiciais ou perigosas. Calor, ruído e alterações visuais nesses ambientes. Seria a poluição visual. Então, a poluição está associada à sujeira. A poluição está em uma escala de destruição menor que a contaminação. E ela pode ser provocada por questões naturais, como por exemplo, um deslizamento de terra, uma erosão, ou por ações humanas, ações antrópicas. Aqui a gente tem a foto do peixe morto. Então, por exemplo, a poluição causada por ventanias, que conduz folhas, galhos e semente aos rios e demais corpos de água. Então, um exemplo aqui, uma ventanião de uma ação natural. Pode ocorrer poluição por chuvas intensas, que arrastam lixo urbano, que seria a poluição difusa, para os rios, papéis, embalagens, garrafas de plástico, e carregam material mineral para as águas, como argilas, siltes e areias. Os sedimentos. O lançamento de certas substâncias no solo ou na água, em baixas concentrações, podem poluir, entretanto sem contaminar. Exemplo, a erupção de vulcão pode poluir o ambiente, as cinzas. A queima de certos produtos vegetais também podem contribuir para a poluição da atmosfera. Por exemplo, quando você faz uma fogueira ou o uso de uma usina termoelétrica, está emitindo gases poluentes. Poluição do solo, conhecido como lixo difuso. O que é o lixo difuso? É o lixo espraiado, espalhado de forma aleatória. Os resíduos sólidos espalhados de forma aleatória. Então, podem ser elementos físicos, químicos ou biológicos que vão alterar a composição do solo. Exemplo, esgoto, resíduo sólido urbano, resíduo hospitalar. Aí ele fala que a palavra contaminação é originária do latim, contaminatione, que significa ato ou efeito de contaminar-se, contagiar, provocar infecção, transmitir o vírus contágico, transmissão de males. Então, a contaminação tem a ver com o que? Com ameaça à integridade física da pessoa ou do meio ambiente. Então, ela está no nível acima da poluição. A segunda definição, a contaminação é o processo de tornar uma substância prejudicial ou impura pela adição de outra substância. Tem a ver com o grau de pureza, impureza. Exemplo, os suprimentos de água potável foram contaminados pela adição de esgoto não tratado. Então, um exemplo de contaminação. A contaminação envolve agentes de contaminação, chamados contaminantes. É um processo ou o ato de contagiar, de introduzir elementos nocivos à saúde humana das plantas e dos animais, ou seja, da biodiversidade. A contaminação pode ser provocada por organismos patógenos, patogênicos, substâncias tóxicas, radioativas, etc. A contaminação geralmente transmite males e doenças aos seres vivos, no caso vírus e bactérias, ocasionadas por substâncias de alta toxicidade, venenosas e com alto grau de nocividade. Então, contaminação tem muito a ver com toxicidade. Em função da concentração e da dosagem, uma substância pode ser letal, ou seja, matar pessoas, plantas e animais. O suprimento de água potável, por exemplo, torna-se contaminado se nele entrar esgoto não tratado. Lançamento de esgoto in natura, que a gente chama. A contaminação pode ocorrer através de diversos processos industriais ou agropecuários, como, por exemplo, o lançamento de produtos químicos e petroquímicos, sendo os mais comuns o chumbo, o cádmio e o mercúrio. Então, a gente tem, por exemplo, a gente fica com receio, por exemplo, de os peixes que eles vêm do Oriente, muitas vezes são peixes contaminados com mercúrio. Então, a gente fica com receio de consumir esse tipo de produto. Ou, por exemplo, o frango, que o frango tem muito hormônio. Então, também a população fica com receio de consumir. E até mesmo também os vegetais, que pelo excesso de agrotóxico também é considerado contaminante. Ou até mesmo, de uma forma mais subjetiva, os alimentos transgênicos, que você também pode considerar como uma forma de alimento contaminado. Então, ele fala, contaminante, substância indesejável que torna uma substância desejada, impura ou suja. Alguma coisa que causa a contaminação. Área contaminada, local ou terreno onde há contaminação causada pela disposição regular ou irregular de quaisquer substâncias ou resíduos. Área que recebe resíduos com metais pesados e outros produtos perigosos. Então, por exemplo, cemitério, lixão, áreas que sofreram vazamento nuclear. Tudo isso é considerado... Postos de combustíveis que tiveram vazamento. Então, isso é considerado áreas contaminadas. Toxidade. Primeira definição. Capacidade ou potência de uma substância venenosa. Grau de nocividade aos organismos. 2. Quantidade de veneno encontrada em uma substância ou produzida por um organismo. 3. Toxidade pode ser conceituada como a potência de uma substância venenosa e avaliada através do grau de sua nocividade aos organismos. Pode ser a quantidade de veneno encontrada em uma substância ou produzida por um organismo. Tem até aqui ditado que a gente costuma dizer que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, a dose, ou seja, o grau de pureza que você aplica. Então, uma situação muito comum é a contaminação dos lençóis freáticos ou da água subterrânea, que vai ocorrer muitas vezes do que agrotóxicos e fertilizantes químicos, os resíduos de pecuária, as próprias fezes dos animais e também lixões clandestinos. Então, ele fala, além das atividades do homem poluindo o meio ambiente, principalmente as terras e as águas, causas naturais afetam também as águas subterrâneas, como a presença de teorias de elementos químicos nocivos, oriundos de rochas armazenadas ou dos aquíferos. Então, a própria rocha desagregada também pode contaminar o lençol freático. Ele fala aqui, contaminação de lençóis freáticos. Através de pesquisas do professor Aldo da Cunha Rebouças, do Centro de Pesquisas em Água Subterrânea, da USP, foi descoberto que o elevado teor de flúor contido nas águas do Nordeste do Paraná e na região paulista de Águas da Prata, produz uma doença chamada fluorose, que provoca a destruição dos dentes em crianças e adultos, ao invés de protegê-los. Ou seja, o excesso, o excesso de flúor faz mal. Também em São Paulo, em Ibirá, a presença de vanádio foi identificada pelo professor Nelson Elerch nas águas da região. Trata-se de um mineral cuja absorção causa a má formação congênita das crianças. Outra forma muito comum de contaminação é o quê? É quando vaza o tanque de combustível, está rachado e aí vai formar aquela mancha, que a gente chama de pluma, pluma de contaminação. Como aqui está na foto. Então ela vai aumentando até alcançar o nível do lençol freático. Então ele fala, são diversas formas de contaminação envolvendo desde organismos patogênicos até elementos químicos, como os metais pesados, casos de mercúrio e moléculas orgânicas e inorgânicas. Então a pilha, por exemplo, é um problema muito sério de descarte. Maiores focos de poluição de lençóis freáticos, lixos e cemitérios. As águas subterrâneas localizadas nas proximidades dos grandes lixões registram a presença de bactérias do grupo coliformes totais, fecais e estreptococcus. Segundo o professor Alberto Pacheco, da USP, são componentes orgânicos orientados do churume, que são substâncias sufloradas, nitrogenadas e cloradas, com elevado teor de metais pesados que fluem do lixo, se o filtram na terra e alcançam os aquíferos. Aí ele fala, as águas subterrâneas próximas do cemitério são ainda mais atacadas, porque você tem um necrochurume, um necrochurume e um churume saindo do corpo putrefato. Ele fala, o professor Alberto Pacheco cita o exemplo dos cemitérios municipais de São Paulo. Ele fala, os cemitérios que recebem continuamente milhares de corpos que se decompõem com o tempo são autênticos fornecedores de contaminantes de largo espectro das águas subterrâneas da proximidade. Águas que via de regra são consumidas pelas populações de menor e baixa renda, como as periferias. Por isso que muita gente fala que a cremação é uma forma mais suave de você agredir menos o meio ambiente. Postos e fósseis. Estudos de autoria do professor Aldo da Cunha, da USP, mostra a contaminação oriunda do vazamento de tanques de armazenamento subterrâneo de gasolina em poços de abastecimento de água em residências vizinhas. A água recolhida desses poços revelou elevados teorias de benzeno e demais compostos orgânicos presentes, nocivos também, como tolueno, chileno, etilibenzeno, cbenzeno e naftaleno. Postos e fósseis. O professor adverte para o fato de que a combustão da gasolina é autodetonante a 400 ppm, partes por milhão. Se esse combustível se filtrar em redes de esgoto e túneis de obra de engenharia, haverá risco real de explosão. Então, acaba, tem risco de incineração. A presença das fossas na condição de contaminantes dos aquíferos foi estudada no Vale do Paraíba do Sul, em São Paulo, pelo professor Eyal Duarte da USP. E em São Luís, no Maranhão, pelo professor Waldir Duarte da Costa, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, as fossas sépticas, as latrinas também são contaminantes. Eles concluíram que a construção e operação de poços de abastecimento de água, próximo a fósseis em zonas urbanas e rurais, pode levar à contaminação de água por patogênicos gerais e substâncias orgânicas diversas. Então, por isso que a gente fala que o poço tem que estar a pelo menos 50 metros de distância da fossa. Aí ele fala, olha lá, então aqui a gente tem a foto, tá vendo? Ó, você tem um poço e o vazamento da fossa, então ele contamina. Então, ele fala que a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que as fossas devem ser construídas a uma distância mínima de 20 metros, ou ainda mais, o ideal é 50, dependendo da condição do aquífero e da permeabilidade do solo. Aí ele fala, ó, ocorre que essa recomendação é dificilmente levada em conta, especialmente nas periferias de grandes cidades, onde a favelização reduz o espaço surto dos quintais, dos casebes e barracos, né? Então, você tem uma área muito densa, levando seus habitantes a construírem a fossa e cavarem o poço praticamente lado a lado. Outro agente de contaminação é os agrotóxicos e fertilizantes. Resíduos de agrotóxicos foram encontrados em animais domésticos e seres humanos que utilizaram águas subterrâneas contaminadas por agrotóxicos em campinas. O professor Ricardo Hirata, da equipe da USP, autor da descoberta, diz que a contaminação resultou tanto de substâncias aplicadas incorretamente na plantação, como oriunda de embalagens enterradas, com resíduos de defensivos agrícolas. Geralmente aquelas embalagens de papel, né, que são degradáveis, então enterra que com o tempo vai se degradando, vai se decompondo no solo. Em ambos os casos, houve a infiltração e o acesso dos agrotóxicos aos aquíferos. O uso indevido de fertilizantes também afeta as águas subterrâneas. Segundo o professor Rebouças, substâncias fosforadas e nitrogenadas que provocam a doença azul em crianças podem acessar e penetrar nos aquíferos com a desvantagem que são de difícil remoção. Na região de Novo Horizonte, em São Paulo, centro produtor de cana de açúcar, aplicação de vinhaça, resultante da destilação do álcool, como o fertilizante, provocou a elevação do pH, índice de acidez, e consequentemente remoção do alumínio e ferro, que foram se misturar às águas subterrâneas. Ele fala que os aquíferos também são contaminados pela disposição irregular de efluentes de curtume. Curtume é quando você arranca a pele do animal. Fato observado pelo professor Nelson Elert, nos centros produtores de calçados de Franca e Fernandópolis, no interior de São Paulo. Segundo ele, os resíduos de curtume dispostos no solo provocam a entrada de cromo e de organoclorados, afetando a qualidade do nível da água subterrânea. Outro tipo de contaminação são os rejeitos e aterros industriais. Aí o exemplo, as águas subterrâneas de Cubatão, próximo do litoral sul de São Paulo, considerada a cidade mais poluída do Brasil, não podiam escapar a ação dos contaminantes. A técnica Dorothy Casarini, do CETESME, agência ambiental do governo paulista, diz que os aterros não controlados por indústrias químicas da região resultaram em mortes e contaminação carcinogênica, cancerígena, inclusive no leite materno. Olha que perigo. Aí aqui você tem também os rejeitos e aterros industriais dos aterros sanitários. No caso de Cubatão, o agente contaminante foi o bifenilas policloradas, PCB, cujos rejeitos foram depositados no solo sem qualquer tratamento, se filtraram e danificaram as águas subterrâneas. Então aqui a gente tem a disposição de um aterro sanitário. No caso lá em Cubatão, foi um aterro, um lixão a céu aberto mesmo, não teve a obra de engenharia do aterro. Em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, a proximidade de aterros industriais clandestinos está contaminando as águas por resíduos industriais ou pela presença de atividades mineradoras. Então aqui a gente tem uma jazida de distração de minério aqui na foto. Nos dois casos, o professor Paulo Scudino, do CETEC, Minas Gerais, e especialista Dorothy Casarini, da CETESM, identificaram nas águas subterrâneas a presença de diversos metais pesados e hidrocarbonetos que, uma vez ingressando no corpo humano, lá ficam depositados para o resto da vida. Olha o perigo aí também. Outro problema, rebaixamento do lençol freático. Segundo, o que é o rebaixamento do lençol freático? É quando o nível do sol, o nível da água subterrânea está muito próximo e você precisa drenar essa água por meio de bombas, ou também a gente fala de mangueiras filtrantes, para poder fazer obra de engenharia. Fazer a fundação, por exemplo, poder escavar o solo sem ter a lama. Segundo o geólogo Luiz Amori, a exploração excessiva dos aquíferos pode ocasionar não só o desperdício de água, mas o que é pior, a contaminação dos postos de abastecimento por migração de águas situadas nas suas proximidades. Há também casos em que a devastação da cobertura vegetal em áreas de recarga dos aquíferos resulta no rebaixamento do lençol das águas subterrâneas e consequente redução da disponibilidade hídrica. O caso mais expressivo é o relatado pelo técnico pernambucano Valdir Duarte da Costa. O bombeamento excessivo de águas subterrâneas para abastecimento público do elegante vai de boa viagem em Recife resultou na infiltração da água do mar no sistema de água potável, ou seja, uma água salgada. E aí é um problema, né? Porque o Brasil não detém a tecnologia da destalinização, né? Que é uma tecnologia aqui muito cara. Em Cubatão houve o mesmo fenômeno, resultante da utilização excessiva de águas subterrâneas para a fim industrial. O lençol foi baixado até ser invadido por água salgada. Efeitos da noz da superexplotação também foram registrados na barragem do Descoberto em Águas Lindas, Goiás. Segundo o professor Eloy Campos, da Universidade de Brasília, alguns poços na área de recarga reduziram significativamente a disponibilidade hídrica a ponto de secar poços ajusantes da barragem. O que é área de recarga, pessoal? É quando você usa o poço, o nível da água baixa temporariamente, que a gente chama de nível dinâmico, e depois ele volta no seu nível permanente, que a gente fala de nível estático, tá? O problema é que se você usa o poço de forma contínua, você pode fazer o quê? Que esse nível estático, ele mude, né? Ele fique mais profundo. Então, vamos supor, se ele ficava a 8 metros de profundidade, aí depois de alguns 10 anos ele fica a 15 metros, né? Aí por isso que fala o termo o poço secou. Na verdade, não é que secou, é que o nível da água ficou tão profundo que você não consegue recalcar essa água até a superfície. Por isso que fala o termo secou. Não é que a água sumiu, é que ela ficou muito profunda. Aí você tem o termo desertificação, que também é o foco de contaminação, né? A Convenção das Nações Unidas define a desertificação como a degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e subúmidas, secas, resultantes de fatores diversos, como variação climática e atividade humana, sendo que por degradação da terra se entende degradação do solo e recursos hídricos, degradação da vegetação e de verticidade e redução da qualidade de vida da população afetada. A desertificação é o fenômeno em que um determinado solo é transformado em deserto, ou seja, ele perde todas as suas propriedades nutritivas. Fica um solo estéreo. No processo de desertificação, a vegetação se reduz ou acaba totalmente, através do desmatamento. Neste processo, o solo perde suas propriedades, tornando-se infértil. Perda da capacidade produtiva. No Brasil, a desertificação vem aumentando, atingindo várias regiões. Nordeste, Sertão, Pampas, Gaúcho, Cerrado do Tocantins e Norte do Mato Grosso, em Minas Gerais, são áreas do território brasileiro que são afetadas atualmente pela desertificação, porque são as áreas maiores, com mais abundância de pecuária e agricultura. Vale ressaltar que alguns geógrafos e geólogos brasileiros defendem que, no caso dos Pampas Gaúchos, está ocorrendo um processo de arenização e não desertificação. A arenização seria de uma forma natural. A desertificação gera vários problemas para o ser humano, como formação de áreas áridas, aumenta a temperatura e o nível da umidade do ar cai, dificultando a vida do ser humano nessas regiões. Com o solo infértil, o desenvolvimento da agricultura também é prejudicado, diminuindo a produção de alimentos e aumentando a fome e pobreza. Geralmente, em áreas desertas, você vai ter uma vegetação muito rala e espaçada, geralmente arbustos. A desertificação provoca a queda da produtividade agrícola, perda da biodiversidade, perda do solo por erosão, acionamento dos corpos hídricos, migração da população e agravamento dos problemas sociais. O meio ambiente também é prejudicado. A formação de desertos elimina a vida de milhares de espécies de animais e vegetais, pois modifica radicalmente o ecossistema. A desertificação também favorece o processo de erosão do solo, pois as plantas e árvores não existem mais para reter a água do solo. Outro problema também é o empobrecimento do solo, que a gente chama de desfertilização. A perda de solos produtivos prejudica gravemente a produção de alimentos e a segurança alimentar, amplifica a volatividade dos preços de alimentos e potencialmente mergulha milhões de pessoas à fome e à pobreza. O que acontece? Se você tem menos áreas para plantar, o país precisa importar, e aí encarece o preço. O relatório da ONU de 2015 também oferece evidências de que essa degradação pode ser evitada. O relatório consta que as mudanças climáticas é mais um forte motor de mudança do solo. Temperaturas mais altas e eventos climáticos extremos relacionados, tais como secas, inundações e tempestades, impactam diretamente na fertilidade do solo. Também tem que contribuir para o aumento da taxa de erosão nas regiões litorâneas. E aí a gente acaba a aula. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente continua com outro tema. Beleza? Até mais. Beleza. Beleza.